Velocidade que faz subir poeira e adrenalina de sobra. O motocross corre nas veias de Uri há duas gerações. A aspiração começou com meu pai, né? Começou com meu avô, passou pro meu pai, passou pra mim. Aí eu comecei, tive vontade de sempre vir meu pai nas corridas, né? Me sinto à vontade, é um lugar que eu acho bom, eu relaxo. O pai Eduardo, orgulhoso, fala de cada avanço de Uri na modalidade. Paixão que naturalmente foi passada de geração para geração. Pra mim é muito especial, ele tá fazendo o que eu sonhei, né? Porque é o esporte que eu gosto, o apaixonado, que ele também é apaixonado. Então, a gente tá sempre junto no esporte e em casa. E o Uri ora inicia o ano de 2023 com a sua primeira competição no município de Ribeirópolis. E o garoto com apenas 13 anos de idade se torna a promessa do motocross em Segipe. Treinar, né? Pra ganhar colocações nas corridas e sempre se sair melhor, né? Rodrigo Lama, nome destaque na modalidade do motocross aqui em Segipe, no Brasil, é quem prepara Iori para um 2023 com diversas competições. Em 2023 a gente tá fazendo a temporada aí com o Rodrigo, estamos focados aí pras corridas que estão por vir, né? Agora em janeiro nós já temos duas corridas, uma no estado e outra fora. E vai ser assim um ano todo. Onde tiver corrida aqui na região, nós estamos inscritos. E vai ser assim um ano todo.